Diante dos comentários negativos que todos encontramos nas redes sociais, não devemos aceitar o mal dos maus. Devemos compreender que cada um está num nível de consciência diferente. Deveremos manter a serenidade para dar a ele o direito de ele ser como é, e nós o dever de sermos melhores cada vez mais. Eu sou uma pessoa pública e muitas vezes eu leio considerações que não são justas nem verdadeiras a meu respeito. Acho interessante e vou à reflexão, porque às vezes o outro tem razão, ele só não soube expor e veio para agredir-me, quando ele poderia aconselhar-me. Então eu nunca entro no lado negativo, porque senão eu vou experimentar o mal que o está devorando e isso me faz um grande mal. Nesta idade, eu não entro nem aceito o mal de ninguém. Examine com serenidade e procuro caminhar cada vez melhor.